E aí cabia ali ó, cabia ali ó Tem outra ali, tem outra ali Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui Tá aqui ó, tá aqui ó, não tá vendo não? Lá vai correndo lá ó Atrás de mim também, tem gente atrás de mim Puta merda, tá uma galera aqui Já Tem mais alguém, tem mais alguém? Acho que não, acho que não Tem, tem sim, tem sim, tem sim Tá ali ó, tá ali ó Ai, acabou a munição? Que merda Ele tá no telhado, no telhado Ele tá no telhado, ele tá no telhado Matou ele? Vou matar o parceiro dele ali ó Tá fugindo Tá fugindo ali ó Ô, tá atirando em mim aqui ó Cara, a gente só tá caindo onde o Darth Vader tá caindo Pera aí que eu tô... Pera aí que eu tô precisando... Pera aí que eu tô precisando de arma aqui, que eu tô sem munição Cadê tu? Pera aí que eu tô precisando de arma aqui, que eu tô sem munição Eu tô muito de vida Deixa eu me recuperar aqui também Pera aí que eu tô com esses. Pera aí que eu tô com eles Ah é? Pera aí que eu tô com eles Agora eu tô com eles Caramba eu e a aurora a gente matou uma galera aqui ó Solta fogo Caramba eu e a aurora a gente matou uma galera aqui ó Onde? Onde é que tu tá? Ai, não. Ai, caramba. Cadê ele? Vixi, a Aurea tá lá pra trás, ó. Matou. Vamos buscar a Aurea lá. Vamos buscar a Aurea. 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 Cuidado, Aurea, que a gente pode dar de cara com o Darth Vader aí. Mas não tem Darth Vader. Olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí. Aurea. Vamos buscar a Aurea. Aurea. Vai, 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 vai. Aurea, Aurea. Aurea. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Não, a Aurea era pra matar com o carro. Já peguei, já peguei, ó. Já peguei, já peguei, ó. Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei. Já peguei, já peguei. Já peguei, tá peguei. Já peguei, já peguei. Reviver a Aurea? Pra onde? Vou lá te reviver a hora. Consigo. Tem gente vindo, hein, tem gente vindo, tá vindo do Norte, tem gente vindo do Norte. Não, não, pode ficar com ela, não quero não, quando tu chegar aqui eu te dou. Já revivei, já vivi ela, tá aí olha, pega, pode ficar. Olha, vai se recuperar, vai se recuperar enquanto dá tempo ali ó, tem coisa aqui ó, tem coisa aqui ó. Olha, onde é que tu tá? Vem aqui pegar um negócio pro ti. Ih vem, pega aí. Aqui também ó, tu tem, como é que tu tá aí de energia verde aí? Ah, então beleza, então bora. Rapaz tem um macaquinho subindo ali, acho que é a Aurora. Alan, vem cá, me dá uma arma que tu pegou, que tu pegou duas. Ah? Me dá por favor que tu tem duas. Não, não tem ela, achei que eu parei de te dar. Mas ela é infinita. Eu dei a espada do Darth Vader pra ela. Ah, tô legal, já acompanhei. Ela falou que iria a espada do Darth Vader. É, é só o pitipuado aqui levar uma arma. Aí ele tem duas. Não, não tem ela aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. Aí ó. Não, não tem. Aqui para ela não trovar. Estou esperando. Ah, eu tô ali. 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 Não tem ninguém aqui não, Aurora, eu acho. Do outro lado de fora, aqui. O som Aurora, o soy Aurora. O som Aurora, o som Aurora. O som Aurora Põe um bairro aqui no fim! Estão vindo na água, estão vindo na água, estão vindo na água. Atrás da gente também, atrás da gente também. Estão vindo na água. Não vai tirar, não vai tirar forte Não vai tirar, não vai tirar forte Não vai tirar O que é que é que é? Vamos mudar, bora galera, bora, bora Lá no centro-oeste, lá no centro-oeste Ah, nossa, lá se vai Aurora Lá no centro-oeste, lá no centro-oeste, lança E agora, bora, bora, bora presa Lá no centro-oeste Lá no centro-oeste Pítulos, localmente Lá no centro-oeste Tô chegando ai, tô chegando Aurea corre quando eu te levantar, corre, vai, corre Aurea, o negócio tá vindo atrás de ti, Aurea Bora, eu tenho kit aqui, eu te dou, eu te dou Tá Vem Aurea, vem Aurea, aqui eu te dou um kit Pronto Tem uma galera vindo ali do leste Ali, 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 ali Aurea Tem uma galera vindo ali de onde eu tô atirando Não, fica daqui mesmo, deixa eles virem Tá Tem um vindo dentro do rio ali, ó Tem um dentro do rio ali, ó Aurea Aurea, não vai muito longe não Aurea Fica esperto agora, quem tiver a Mifinita vai no laser Eles vão vir lá de cima, hein Tá Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, galera Só mais uma pra gente fechar a vitória Tchau 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 Tchau